Fala galera tudo bem com vocês meus amigos então hoje eu tô mostrando para vocês como tá fazendo a instalação corretamente de um jogo GTA 5 tá no seu Xbox 360 com RGH esse vídeo é pedido de algumas pessoas que acabaram de migrar aí do LT para o RGH então só uma observação tá o vídeo é só para ensinar a instalar o jogo eu não posso deixar link de sites para você está fazendo o download do jogo tá bom então faça uma busca aí na internet que vocês vão estar encontrando eu já tinha feito vídeo mostrando como instala o GTA 5 mas como eu tinha deixado sites para tá fazendo download o vídeo foi excluído mas é isso aí então vamos nessa eu já estou aqui com os dois DVDs do jogo GTA tá bom esse DVD um é um DVD de instalação do jogo o GTA diferente de algum outro jogos ele tem duas DVDs mas um é apenas instalação ele não é o jogo então vou tá fazendo aqui primeiro a instalação do DVD um que é o DVD de instalação do jogo tá bom então vocês vão tá precisando do programa orison e também um pendrive de no mínimo 16gb tá bom formatado no seu Xbox porque o orison só vai reconhecer o seu pendrive se ele for formatado pelo seu console tá bom então vou tá executando aqui o programa estamos aqui com o programa em execução deixa ele aqui é o meu dispositivo e pronto já leu aqui assim de vocês vão aparecer assim vocês vem aqui ó e clica em docad tá bom vai tá assim para vocês você só aperta aqui docad eu deixo assim porque facilita para mim vou vir aqui no DVD um vou vir aqui GTA DVD um dependendo aí de onde vocês baixar tá galera as pastas aqui pode tá de de outra forma tá mas o processo vai ser o mesmo vamos abrir essa outra pasta pronto aqui temos todos esses aqui mas o que nos interessa está nessa pastinha aqui ó vamos abrir ela abre essa pasta 00 abre essa outra essa outra também e temos aqui quatro arquivos quem não tiver PC para tá utilizando o orison vocês podem estar fazendo via celular criando essas pastas tá vendo aí o caminho aí ó só fazer do jeito que tá sendo mostrado aqui criem todas essas pastas e coloque esses arquivos tá bom quem vai usar o orison vai selecionar todos aqui ó clica e segura com o botão direito do mouse solta aqui dentro no orison vai começar a carregar aqui ó vamos aguardar pronto galera os arquivos já foram passados ó vamos dar ok vamos vir aqui em games GTA tá aqui os quatro arquivos tá vendo tudo ok agora podemos fechar o orison pode fechar aí pronto agora vamos para o DVD 2 vamos abrir aqui temos aqui GTA DVD 2 esse aqui é o jogo tá galera vamos abrir aqui ó ao contrário do que a gente fez com o primeiro DVD esse aqui a gente vai copiar essa pasta copia vou abrir aqui o dispositivo esse aqui onde eu vou estar deixando o jogo ou vem aqui ó jogos ou vem aqui e colar pronto fizemos a cópia aqui vocês podem tá renomeando tá se vocês quiserem aí pode colocar aí GTA 5 pronto galera renomei aqui para GTA 5 beleza o processo que é esse agora vamos para o console pronto estamos aqui no novo console a Aurora já identificou o jogo tá baixando ali o conteúdo para o mesmo pronto deixa eu procurar aqui o jogo pronto tá aí o jogo GTA deixa eu mostrar para vocês aqui os arquivos da instalação foram instalados com êxito vou apertar aqui o botão Y vou vir até esse controle vou colocar direcionar para a esquerda vai ficar esse mais aí em cima do controle vamos apertar o botão A tá vendo aí aqui ó os quatro arquivos como eu quero deixar mais espaço no meu dispositivo USB eu vou estar movendo esses quatro arquivos para o meu HD interno beleza então vou até a dash oficial do Xbox se vocês quiserem poder tá deixando os arquivos da instalação no seu dispositivo USB tá mas no meu caso eu vou tá deixando no meu HD interno vou vir aqui em armazenamento vou até o dispositivo onde está os arquivos jogos e aplicativos deu mais de sete gigas ali vou apertar o botão A então vou apertar o botão A nessa primeira parte mover vou vir aqui no meu disco rígido pronto passamos a parte zero vamos passar agora a parte um aqui vamos passar aqui vou até o meu disco rígido vamos passar o próximo pronto agora vou mover a última parte pronto passamos aqui vou até o meu disco rígido e mostrar para vocês por aqui o GTA e tá aí os quatro arquivos beleza agora vou tá voltando aqui para Aurora e voltar executando o jogo voltamos aqui para Aurora vou vir até o GTA e mostrar para vocês que vai mostrar todos os arquivos tá mesmo após eu ter trocado de dispositivo ele vai sempre mostrar aqui beleza vou tá executando agora o jogo eu vou tá deixando na descrição do vídeo uma playlist de vídeos para RH e também vídeos relacionados ao GTA 5 beleza e se eu ajudei vocês galera deixa seu like aí compartilha porque assim vocês vão estar me ajudando beleza tá aí galera o jogo instalado e executado aqui com êxito só seguir o passo a passo aí que vocês vão tá executando o jogo sem problema algum beleza mas é isso aí galera eu vou ficando por aqui espero ter ajudado vocês se você não é inscrito no canal se inscreve no canal se já é inscrito compartilha com os amigos tamo e juntos até a próxima e fui